Eu tenho três paixões em livro. Uma é o Quixote, outra é o Rupaiá, do Cayenne. E o outro é a Alice. É impossível você ler o Dom Quixote sem considerá-lo como uma pessoa que realmente existiu. Não dá pra acreditar que ele é um personagem de ficção. No imaginário, na nossa alma, o Quixote existe. É um ser de carne e osso. Existiu. Não é possível quando alguém faz uma coisa tão bem feita quanto o Bom Quixote. Eu sou José Osório e vou falar pra vocês aí sobre livros, particularmente sobre bibliofilia. Bibliofilia é uma maneira de você encarar o livro não apenas como um objeto de leitura. Então, você já provavelmente já sente o livro de uma forma diferente. Você observa outras qualidades no livro que não sejam apenas de leitura. Então, eu quero discorrer um pouco sobre quais são esses aspectos interessantes que você pode apreciar em um livro. Pra você cuidar do livro, adquirir os livros. Vou começar com uma poesia. Isso aqui é um livro. É uma caixinha. Nós temos aqui Esmalha, do Alfonso de Guimarães. Quando Esmalha, enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, rouflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Isso aqui tem uma forma um pouco diferente, uma sanfoninha. Mas é um livro. Então, eu queria falar exatamente sobre isso. De quem é esse livro? Ele é do Alfonso de Guimarães? Não apenas. Isso aqui é um livro que é do Charles Cossack. É um livro do Odilon Moraes. Tem um apuro gráfico todo especial, que o editor teve o cuidado de fazer. Então, é muito diferente você pegar isso aqui. É um livrinho lindo. Você passa as páginas no ritmo da leitura. Você vai virando as páginas. É diferente você pegar isso aqui. Eu vou pegar uma edição completa do Alfonso de Guimarães, em papel bíblia. Está toda a obra dele num volume desse tamanho. Isso aqui é lindo. Aí é que está a diferença. Você aprecia um livro. Não é um livro antigo, caro, não. Isso é um livro novo. Que, infelizmente, você talvez não consiga mais comprar, porque o Cossack Naif, a Cossack Naif, ela encerrou. Ela não existe mais. Até uns dois anos atrás, você conseguia comprar os livros da Cossack Naif. Pode ser que é um cego, você consiga. Ou, quando eu morrer, esse livro, se eu não tiver um... uma netinha que vai olhar para ele e falar assim, que gracinha, eu quero esse livro para mim, ele vai parar num cego e aí você vai encontrá-lo lá. Vamos contar um pouquinho de história, como tudo começou. Aqui, nós temos um tipo. Esse é o famoso tipo. São os famosos tipos móveis que o Gutenberg inventou no século XV, lá por volta de 1450. e isso aqui revolucionou o mundo. A partir dessas pequenas pecinhas de metal, os tipógrafos iam fazendo a composição de uma linha, colocando aqui num componedor, e iam montando uma linha de um livro. Esse aqui é um componedor de dourador, não é um componedor de tipógrafo, mas serve para ilustrar aqui para vocês. Bom, composta uma linha, um trabalho com uma certa dificuldade, porque as letras eram impressas, eram feitas invertidas. Você tinha que compor uma linha toda invertida também, você induzia a possibilidade de erros. Tanto é que os livros antigos, no final, tinham uma errada. porque depois de impresso o livro, você não ia descobrir um erro aqui, você não ia repetir, não ia fazer de novo. Então, você imprimia uma página só de erradas. como essas páginas eram feitas? Como essas páginas eram feitas? Você montava uma página com os tipos. Isso aqui é uma folha que está em miniatura, a folha de impressão não é desse tamanho aqui. Então, você montava para ir para o prelo, duas folhas aqui, duas folhas de cá, e com isso você imprimia, página, um, dois, três, quatro, imprimia um caderno grande, um caderno seria, mais ou menos, desse tamanho. Essa impressão com um caderno desse tamanho, de duas folhas, é chamada impressão em folha. Você podia ter cadernos de impressão menores, com os tipos menores, que são tipos pequenos. tem até menores que esse, porque o papel que estava caro, então, eles passavam a imprimir livros menores, deste formato, deste formato em que você fazia quatro páginas, algumas de cabeça para baixo, dobrava, depois de impressa imprimia de um lado, depois voltava para o prelo para imprimir do outro lado, e nós tínhamos os cadernos com quatro folhas. Depois, esses cadernos eram costurados e montava-se o livro, tá? Tínhamos também menores ainda, esse é o formato um oitavo. E previas as páginas algumas viradas, de tal forma que depois que você dobrasse, você teria oito folhas, fazer o formato um oitavo, que dava um livro mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Esse é o formato um oitavo. Só que não vinha cortadinho assim, bonitinho, não. As páginas vinham todas assim, por cortar. Esse aqui é um livro que, apesar de antigo, ele não foi cortado ainda. Então, você montava esses cadernos aqui, ó, este é um livro, apesar de antigo, não foi aberto ainda. Então, você, para ler, você precisava de uma espátula, você levava o livro e abrindo as páginas com uma espátula. tem gente que já pegava o livro, mandava para a gráfica, mandava cortar e estava pronto. Mas isso é um crime para mim, eu acho que não se deve fazer isso. O charme está exatamente você pegar um livro desse jeito. Como esse aqui, por exemplo, não foi cortado, um livro antigo também. Viu a quantidade de poeira que saiu? É um livro da Impressão Regia de 1821, um livro brasileiro. É um livro que não é tão antigo assim, mas para os padrões brasileiros, ele é um livro antigo. que a imprensa no Brasil começou em 1808. Uma vinda da família real para aqui, para o Brasil. Trouxe a imprensa. Então, voltando lá ao Gutenberg, ele fez uma revolução total no mundo, né? Imprimiram-se. Começou a imprimir livro, que o livro antes era restrito apenas aos conventos, ou pessoas muito ricas, e a população não sabia ler. E começou a difusão do livro. Os primeiros livros, aliás, os primeiros livros portugueses, eles não foram escritos em português, não. Eles foram escritos em hebraico. Os primeiros impressores eram judeus, que moravam em Portugal. A imprensa, ela, inclusive, influenciou na navegação. Por relação às navegações, nós temos aqui um exemplo de um livro antigo que influenciou as navegações. Ele foi escrito pelo Zakuto. Esse aqui não é um original, é uma cópia. É o almanac perpétuo do Zakuto. Esse aqui, o livro está dentro de uma caixa. Esse aqui é uma edição de 1915. É antiga também, mas não é a original. Esse livro não tinha página de rosto. Já começa desse jeito aqui, ó. Os livros, os livros mais antigos, do século XV, que não tinham página de rosto. Eles já eram chamados de incunábulos. E a imprensa, ela passou a ter todo esse jeito que existe até hoje. Foi a partir do século XVI que os livros já tomaram a forma parecida com a que tem hoje. Esse livro foi impresso em latim. Os primeiros livros portugueses foram impressos por judeus portugueses. E eram impressos em hebraico. Não foram impressos em português, os primeiros livros. Mas esse aqui não. Ele foi impresso em latim. Porque o latim era a língua... A língua... Era o inglês da época. A língua que outras pessoas entendiam, liam. Não se falava mais, mas era muito lido. Então, editando um livro em latim, você podia vender para a Europa inteira. Então, para ir, um exemplo de um livro. É uma cópia de um incunado. Os critérios que tornam um livro interessante para um bibliófro. O primeiro deles é a antiguidade. O livro mais antigo não é necessariamente o mais valioso, não. Eles tinham um livro antigo. O livro, quando saía, então, do prelo, ele vinha por cortar, mandava-se para o encadernador e ele punha essa capa. Essa aqui é uma capa de couro pleno. Os cadernos eram costurados em torno de um cordão. Esse aqui é um cordão aqui. E costurava-se do meio do caderno, a linha de costura ia passando em torno desse cordão e formavam-se estas nervuras. Esse livro com a lombada estragada, eu estou querendo exatamente mostrar as nervuras, como eram feitas. Um livro antigo, de 1600 e pouco. Você vê a qualidade do papel. O papel está aí, intacto, até hoje. Depois, quando eu for falar sobre os livros do modernismo brasileiro, da década de 20, são livros que foram feitos com papel bem mais recente. Tem 100 anos agora, vai fazer, vai fazer década de 20, em 22 foi a semana. Mas os livros dos modernistas daquela época eram feitos já com papel feito de madeira. E isso aqui não, o papel era feito de trapos. Esses papéis duram, está aí até hoje. Livro de 1500 e pouco também. O papel perfeito. Esse aqui é um outro antigo também. 1561. A perfeição do papel. Provavelmente esse livro estava em Portugal, porque aqui no Brasil, nos livros, o bicho, aqui nós temos muito mais bicho. Que são os bibliófagos, né? Os bichos que comem livro, os insetos que comem livro. Os livros na Europa, de uma maneira geral, se conservam melhor do que aqui no Brasil. É uma capa em pergaminho, capa simples. Escrita a mão aqui. Esse aqui também é um livro antigo, que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Mas o encadernador, talvez para economizar material de encadernação, ele aparou muito o livro. O corte aqui, quando foi feito, chega até a encostar no texto. Isso aqui tira o valor total do livro. A não ser que ele fosse um exemplar único, que eu acredito que não seja, ele perdeu o valor. Eu tenho aqui só pela antiguidade. Também, aqui estão as nervuras. Essas nervuras, depois, passou a se fazer a nervura falsa. Essa nervura aqui, que existe, ela é só um enfeite. É um enfeite e serve para proteger o texto aqui também, para se não esbarrar. Ela não corresponde à costura. Quando você abre o livro, o miolo do livro desencosta da encadernação, do lombo. Fica um espaço aqui. Um espaço bom para o bicho entrar e fazer a farra dele. Então, essa é uma costura falsa. Não é uma cadernação muito bonita, os tipos pequenininhos, os ferros finos. Esse livro não foi aparado. Só apararam aqui em cima e douraram. Hoje é para não entrar poeira. Por exemplo, nós temos outro tipo de livro. Esse aqui são livros já bem mais recentes. São livros modernistas. Esse aqui é um poemas cronológicos da turma da revista, da turma do Verde, lá de Cataguases. Olha o estado horrível que está o papel. O livro está apodrecendo. Modernistas, todos com o papel podre. Isso, inclusive, o valor do livro está aí. O livro foi sumindo. Além das tiragens serem pequenas, a cada manuseio e a cada transporte que se fazia, o livro ia perdendo. Ia esfarelando. Saiu um pedacinho daqui e dali, acabava o livro. O outro critério é a raridade. A raridade. Esse aqui é um livro que, em termos gráficos, esses livros modernistas, são bem mais toscos do que aqueles livros impressos no século XVI. Outro critério. Tiragens especiais. Esses dois livros aqui, por exemplo, são iguais? Sim. É o mesmo livro. Vocês têm que observar o seguinte. Olha aqui. Compõe-se esta edição de tantos exemplares comuns, numerados de tanta, tanta, e cento e tantos exemplares em vergir, numerados, ou assinados pelo autor. Numerado. Mas esse é um livro comum. Esse aqui é igualzinho, mas, olha, o papel já é diferente. Eles são numerados e assinados pelo autor. Isso confere uma qualidade a mais nesse livro. Essa edição aqui é, para um bibliófilo, ela é mais interessante do que a outra. Se você quer simplesmente ler a poesia do Verlaine, você tanto faz. Você pode ler até num livro comprado na banca de revista, por um dólar que seja, né? Estes dois livros aqui. É o mesmo livro. Essa é a edição comum. Aqui vem explicando. Deste livro, foram tirados fora de comércio, tantos exemplares, papel vergir, e para bibliófilos, cento e cinquenta exemplares em papel bufão. Este é parará, parará. Aí, este aqui é o especial. É o mesmo texto, só que ele foi impresso. Aquele ali provavelmente foi no formato em oitavo, e esse no formato em quarto. Eu não sei. Estou especulando aqui. Mas essa aqui foi tirada, foi impresso num papel maior. Olha o tamanho das margens. Não vou fazer isso aqui de cortar para ficar igual ao outro, né? É um exemplar assinado pelo tradutor, ou a bigarra é novo. Estes dois, iguaizinhos. Estes dois, iguaizinhos. Essa capa aqui, essa é uma brochura comum. Essa capa aqui, ela é uma encadernação, encadernado. O papel não é tão duro assim não, mas é uma capa mais dura. Uma folha de guarda bonita. E o papel especial e a assinatura do autor. Estes detalhes têm que ser observados para quem aprecia o livro. Outro aspecto, outra coisa interessante. O livro com assinatura, dedicatória do próprio autor. Isso é um item buscado por Biliófilos. Você tem um livro que esteve na mão do autor. tem a assinatura do autor. É um livro diferenciado. Outra coisa. Vou te mostrar uma edição que saiu agora. Memórias Póstumas de Brascubas. Não é um livro caro, não. É um livro que foi feito com um cuidado todo especial. Você encontra memórias Póstumas de Brascubas, como por um sebo virtual, por R$ 5,00, uma coisa por aí. É um livro comum. Essa é a edição. As primeiras edições do Machado de Assis eram feitas pela Garnier. A Garnier era uma editora brasileira. Nessa época, aquilo até não era mais brasileira. O dono dela passou a ser o Garnier lá na França. Esses livros eram todos impressos na França. Então, você já abre aqui. Já vai direto. Olha o que tem aqui. A apresentação. Esse aqui é o prólogo da quarta edição. Não tem nada. Agora, você pega um livro deste aqui. Ele tem um apuro gráfico. Uma coisa fantástica. Tem a apresentação. E o mais importante de tudo, tem as ilustrações do Portinari. Olha que coisa linda. Todo ilustrado pelo Portinari. Tem apresentações, prefácio. Tem uma porção de coisas que valorizam o livro. É interessante. O retrato do Machado de Assis. Esse aqui é o verme que comeu. O primeiro verme que comeu as carnes do Brás Cubas. O livro está dedicado a esse verme. O Portinari fez essas ilustrações para uma edição especial para um grupo de bibliófilos. Uma sociedade de bibliófilos. E essas sociedades restritas, tiragens pequenas, muito pequenas. E você conseguiu um livro original desses, não conseguia. Eles não se pegaram essas ilustrações desse livro e fizeram esse aqui. É uma obra de arte fácil. Você compra até hoje e está aí para vender. A editora é antofágica. Qual livro que você deve ter, então? E esse é o outro. E tem os dois. Eu acho o maior charme também. Essas edições simples aqui. Cheia de erros tipográficos. Porque o tipógrafo era francês. Apesar de que essa coleção aqui não era só do Machado de Assis, não. Eles editavam livros de vários autores brasileiros. Mas o Machado de Assis foi tipógrafo. Então ele tinha um cuidado enorme com o construído dele. Ele olhava com muito critério. Ele descobria erro. Essa aqui é uma edição de poesias também da Garnier. Do Machado de Assis. Poesias completas. É a segunda edição. Ele saiu com um erro aqui. Não sei se dá para ver. Está corrigido. Defunto amigo a tal extremo. Lhe cegara o juízo. Saiu impresso aqui. Cagara. E o Machado de Assis ficou incomodado com aquilo. Pegaram todos os exemplares. Que eles estavam lá na editora para ser vendido. E o pessoal foi lá, raspou a mão e escreveu. Cegara. Tirou, raspou o ar e botou o é. Essas edições, esses pequenos detalhes, às vezes, tem valor para um bibliófilo. Esse aqui é interessante. É coisa de colecionador. Para ler não faz diferença nenhuma. Você lê, eu acho até melhor você ler a edição nova da Antofágica. E outras que tem por aí. Tem as edições da Ática, que tem uma análise no final do livro, muito boas. Feito para adolescentes até. É muito interessante. Mas nós temos três edições desse livro. Tem já com o erro, que foi impresso depois sem o erro. Tem ela que escapuliu e foi para o mercado com o erro. E tem a edição corrigida. Cada uma tem o seu valor. Isso aqui é um livro de uma sociedade de bibliófilos. O Gráfico Amador. Também tem o seu valor. Então, são livros que só quem era sócio desse Gráfico Amador é que conseguia esse livro. E depois você, pobre mortal, vai ter que ir para um cêbulo e dar a sorte de encontrar. Ou ir para um mercado, ou aparecer num leilão, você comprar um livro. Bom, isso aqui. Esse aqui é um livro do João Cabral de Belo Neto, por exemplo. Ele, que foi um grande poeta brasileiro, um dos nossos maiores. Ele morou, ele foi cônsul em Barcelona. E ele fez uma gráfica. Uma gráfica artesanal lá. E esse aqui é um livro que veio dessa gráfica. Também tem o seu valor, porque são tiragens pequenas e, grande parte, ele dava para os amigos. Não ia para o comércio. Isso aqui, do João Cabral, isso aqui é um facsímile. Também foi impresso. É um livro lindo. Muito bonito. Gente, ilustrações do Aloysio Magalhães. O livro é do João Cabral? Não, é do João Cabral e do Aloysio Magalhães. Se você for pegar esse texto aqui, numa obra completa, na edição completa do João Cabral de Belo Neto, você não vai ter essas lindas ilustrações que são aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma edição original. Isso aqui é um facsímile. Se você não conseguir edição original, compra o facsímile. Ah, que gracinha. Lindo. Com papel já de boa qualidade. O facsímile é uma reprodução perfeita do livro original. Por exemplo, é um facsímile dessa revista, a revista do Drouin. Quando se faz um facsímile, eles põem até os anúncios que tem na revista, saem. Eles põem tudo. Isso é um facsímile. Pessoas que gostam de livros em miniatura. Olha que beleza. Isso aqui são as edições peruanas que você compra por aí. Baratinho. É bonitinho. Quem gosta. São edições antigas. Livros de missais. Devocionários. Livros de devoção. São fetiches. São objetos de fetiche. Isso aqui é antigo. Então, ilustração em metal. Ah, vou falar em ilustração em metal. Queria explicar como é que era feita a ilustração dos livros antigos. Isso aqui também é um livro antigo. Isso aqui é do Brasil. Tem algumas ilustrações. Quando eu quero mostrar, elas não aparecem. Olha que gracinha. São gravuras em metal. Essas gravuras. Olha aqui. Ela em branco do lado de cá. Está vendo? A numeração de páginas vinha até aqui. E depois, essas gravuras. A numeração continuava para lá. São isso que se chama ilustração fora do texto. Porque elas eram impressas por outro processo gráfico. Isso aqui não era impresso no punhão, no prelo, junto. Imprimia tudo junto com aquelas páginas, igual eu mostrei. Não. Tinha um outro processo. Era feito igual os artistas fazem hoje. Essas prensas que fazem litografias, que fazem as gravuras em metal. Era feito nesse processo. Depois, as páginas eram inseridas no livro. Às vezes, você comprava um livro e na última página vinha instrução para o encadernador. O encadernador estava lá. A gravura tal vai ser inserida. Entra a página tal e tal. Então, isso aqui nós vimos foi uma gravura em metal. Pegava-se uma chapa de metal. Tinha vários processos. E o artista ia compondo ali, riscando e depois com ácido. Vale a pena depois vocês lerem sobre isso. Fazia-se a gravura. Temos um outro tipo de gravura aqui. Isso aqui é uma litografia. É uma litografia, litro de pedra. O ilustrador, ele desenhava na pedra, com lápis próprio. Olha que lindas essas gravuras. E depois imprimia. Era a litografia. Esse processo hoje é usado mais para fazer arte. Fazer gravuras de arte. Não para compor livros. Isso é muito caro. A estilografura era feita na madeira. A estilografura, a gente está acostumado a ver essas coisas toscas. Se você fizer a gravação cortando a madeira de topo, você consegue fazer gravações com muito detalhe. As obras do Gustavo Dorré, por exemplo, eram todas feitas em estilografura. A pessoa acha que aquilo é metal. Não. É estilo. Uma outra coisa que você pode também achar interessante é que nem sempre os livros graficamente mais bonitos podem ser seus objetos, de objeto de desejo. Nós temos, por exemplo, a literatura de Cordel. Olha que beleza. Esse aqui são folhetozinhos, poetas populares. O lance do pavão misterioso. Esse aqui é xilografura. O poeta fazia. Este nem foi aberto. É um livrinho de um caderno só. Um caderno só. Depois o... O pavão misterioso. Isso aqui chama-se literatura de Cordel porque eles eram pendurados para venda, assim, nas feiras, num barbante, num cordel. Por isso chama-se literatura de Cordel. Ah, eu tenho que procurar apenas os livros mais bonitos, graficamente mais perfeitos, por artistas famosos. Não. Isso aqui também é arte. Isso aqui é muito... Tem muita gente que coleciona isso aqui. Livros pornográficos. Isso aqui são livros do Zéfero, Carlos Zéfero. São... 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 Eu nem posso mostrar essas gravuras aqui. Mas... Memórias de um sofá. Garoto de sorte. Por aí. Maria, a proibida. São... São... Esses livros eram vendidos clandestinamente. Até pouco tempo atrás, ninguém sabia quem era esse Zéfero. Isso aqui é o pseudônimo de um desenhista que fazia isso e vendia em banca de revista. E a meninada toda ia atrás disso. Isso aqui já foi objeto de desejo da juventude, da garotada, lá da década de 50, por aí assim, 60. São livros também muito procurados. Hoje já tem cópias disso. Já se encontra livros tratados e estudos sobre o Zéfero. Mas, os originais estão se tornando difíceis. Outra coisa. Os livros pornográficos. Livro pornográfico da década de 20, 30. Isso aqui nem foi lido. Hoje, se é pornografia, você encontra a maior facilidade. Mas, esses livros também eram edições clandestinas. Então, existe um certo fascínio por esses livros aqui. São muito curiosos. Inclusive, tem uma editora que se chamava Biblioteca dos Curiosos. Ela editava esses livros. Os livros eram feitos em Barcelona. Outros em Leipzig. Porque, se fosse feito aqui, dava um problema sério, né? Eram vendidos escondidos. E nós tivemos também vários autores clássicos da literatura portuguesa e brasileira, né? Que fizeram livros pornográficos. E eles estavam com pseudônimos. Nós tivemos aqui o Bernardo Guimarães, que tem um livro famoso dele, que é o Elixir do Pajé. O Bocagem. Escritor português. Grande escritor. Também tem muito, muito texto elótico, né? Um item que me apaixona muito, que são os livros infantis. O livro infantil, antigo, é até difícil de você encontrar em bom estado. Porque as crianças, grande parte das crianças antigas, não sei eu, Mas a maior parte das crianças não tinha o devido cuidado com os livros. Então, eu tenho livros aqui que, para eu conseguir ter um exemplar em bom estado, eu cheguei a comprar três, quatro livros iguais e um ia substituir o outro, até chegar no exemplar que me satisfazia. Mas eu não deixava de comprar o estragado, não. A coleção de livros infantis mais importante aqui do Brasil foi essa coleçãozinha aqui. São 100 livrinhos. É a Biblioteca Infantil da Edições Melhoramentos. Eram livrinhos baratos, que ficavam expostos nas livrinhas. Às vezes, a gente criança mesmo conseguia comprá-los, de tão baratos que eles eram. Então, às vezes, você ganhava um dinheirinho do seu pai, da sua mãe, você ia lá na livraria e comprava um livrinho desse. Era muito bom. Tinha uma história completa ali e tinha até histórias clássicas que foram recontadas para a criança. Então, foi uma coleção muito importante aqui no Brasil. Os primeiros livros infantis que vieram para cá eram portugueses. Nós tivemos edições como essa aqui, por exemplo, é uma edição da Lemert. Toda ilustrada também. Esse aqui são livros da coleção Juca e Chico, do Bush. Portanto, esse aqui é o Guilherme de Almeida. Esses livros, eu custei achar nesse estado de conservação, que eu já tive vários até encontrar melhores. João Felpudo. Mas hoje você consegue comprar, se você não achar mais isso, você pode comprar edições em facsímile. Porque existem por aí, edições muito boas. Os mais importantes livros brasileiros primeiros foram esses aqui da biblioteca da Quaresma. Começou com os contos da Caroxinha. São livros lindos. E essa editora Quaresma, que é do final do século XIX, até pouco tempo atrás ela existia. Até a década de... Posso falar até pouco tempo. Até a década de 50, 60, ela existia e editava os livros. Hoje é... Parece-me que o Ciro... Ela passou para Itatiaia. Esse aqui é um exemplar. Olha, é todo estragado. Mas eu conservo assim mesmo. É uma das primeiras edições de Alice. Olha que linda a ilustração. O Teniel. Uma edição antiga? As primeiras edições. Eu não sei exatamente qual. Não é a primeira, não. A primeira é raríssima. Mas é um objeto de fetiche meu. Eu tenho isso aqui com muito carinho. Não posso nem mandar encadernar. Encadernar. Talvez eu faça um dia uma caixinha para ela. Livros infantis não são necessariamente para crianças, não. Muito adulto gosta de livro infantil. E muito livro que é tido como infantil foi escrito para adulto. E depois acabou virando literatura infantil, como Robson-Cruzoyer. A própria Alice, que apesar de ter sido escrita para uma menina, é um livro que dá interpretações fantásticas para adultos. É um livro revolucionário. Tem uma edição muito boa da Zahar. Essa edição muito boa de Alice. Com todas as ilustrações do Teniel. E tem interpretações do Martin Garner. É uma edição boa. Monteiro Lompato. Monteiro Lompato. Hoje está sendo reeditado pela Biblioteca Azul. Edições muito boas. Similares às edições antigas. As primeiras edições foram da Companhia Editora Nacional. Você pode conseguir com ilustrações de um determinado desenhista. Depois você tem o mesmo livro que foi editado com outro desenhista. Depois a coleção infantil. Estou me referindo aos infantis. Passou para a editora Brasiliense com outro desenhista. Então, se você gosta de curtir o livro, pelas ilustrações, você tem que ir atrás dos dois tipos de livro. Para encerrar, eu gostaria de falar um pouco sobre a pessoa do Biblioteca Azul. Você vai indo, chega num ponto que você não tem mais lugar para colocar. Outra coisa. Se a pessoa te pede um livro emprestado, você só empreste se você puder comprar um outro igual. Livro que não existe mais no comércio, você não deve emprestar. Porque quem pede livro emprestado é a pessoa que não gosta de comprar livro. Então, ela nem vai ter cuidado com o seu livro de bibliófora. É claro que você não é um... Quando eu falo de você como bibliófilo, você não é apenas um bibliófilo. Você é principalmente um leitor também. Então, você tem livros que são de afeto, livro do seu carinho, livro de bibliófilo. E tem os livros que são simplesmente para leitura, para estudo. São livros, às vezes, comuns, mas que são de texto bom. Por exemplo, o Quixote, eu tenho várias edições de Quixote, que é uma das minhas paixões. Eu tenho três paixões de livro. Uma é o Quixote, outra é o Orrumpayá, do Cayano. E o outro é a Alice. Essa aqui é uma edição comum, espanhola. Mas o que ela tem de análise aqui, de informações, até os lugares que o Dom Quixote viaja... É impossível você ler o Dom Quixote sem considerá-lo como uma pessoa que realmente existiu. O livro é tão bem feito que não dá para acreditar que ele é um personagem de ficção. Ele... No imaginário, na nossa alma, o Quixote existe, existiu. É um concerto de carne e osso que existiu. Não é possível alguém fazer uma coisa tão bem feita quanto o Dom Quixote. Bom, é por aí. Espero que eu tenha ajudado vocês a encarar o livro de uma forma especial. Câmara frontal, 3 de agosto. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto